Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, bufom no Flamengo e técnico campeão ameaça Jorge Jesus. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se você for gente boa e acione o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e o futebol português. Ah, temos um parceiro novo, Futebol Team Game. É o melhor jogo de futebol na internet. Para que você se inscreva e comece a jogar, clique no link aqui na descrição para que você já possa ter acesso. Vamos lá, pessoal. Imprensa portuguesa, depois do título do Sporting aqui, faz várias especulações e começam de novo, como sempre, o alvo sempre é o nosso Mr. Jorge Jesus. Começam a falar que Rubem Amorim teve uma passagem, e já tem no início dela, uma passagem muito mais vitoriosa que Jorge Jesus no Sporting, aquela passagem dele no Sporting. Eu não sei se vocês sabem, Jorge Jesus é uma grande estrela aqui em Portugal. Talvez lá no Brasil, quando a gente recebeu ele como nosso técnico, as pessoas talvez não tivessem nem um pouco dessa noção. Ele não é um técnico qualquer aqui, ele não é mais um técnico. Ele é o técnico que arrecada mais mídia, que tem mais atenção, que aparece em maior número de conflitos, de fofoca. Então, ontem, nos programas esportivos daqui, o dia foi tirado para se fazer essa comparação, dizendo que Rubem Amorim, mesmo sendo um técnico jovem, um técnico que teve problema, inclusive, com a Federação Portuguesa, por não ter concluído o curso de técnico, ele é muito jovem mesmo, dizendo que ele já começa a carreira dele no Sporting, a passagem dele no Sporting já é muito mais vitoriosa do que a de Jorge Jesus. E, por outro lado, já se começa a especular também, enfim, nós estamos chegando aqui no final da época, no final da temporada, e as especulações começam a surgir, e surge a especulação também de uma saída de Jorge Jesus do Benfica e Rubem Amorim assumindo o time do Benfica. Enfim, a gente não pode saber o quanto pode levar isso verdadeiramente a sério, mas começam-se esses rumores aí. O Benfica, de fato, teve uma época muito aquém do que a grande massa de adeptos benfiquistas esperava, foram mais de 100 milhões de euros em investimento em jogadores, fora no próprio investimento em Jorge Jesus, o Benfica ia ao Brasil tirar o Jorge Jesus do Flamengo, e essa temporada, para o Benfica, ela tem um gosto ruim. Jorge Jesus, com a sua inteligência emocional enorme, ele começa a falar e alfinetar o Porto, dizendo que o Porto não ganhou nada esse ano, o Benfica ainda pode ganhar a Taça de Portugal, que se joga dia 29 contra o Braga, e, segundo ele, a Super Taça, que é referente a essa temporada, ele fez uma confusão aí, e o Porto não ganhou nada. Por outro lado, Rubem Amorim, lá do Sporting, enfim, ele está aí na manchete de todos os jornais, um técnico super jovem, trouxe o Sporting ao título português depois de 19 anos, ele também dá uma alfinetada em Jesus, dizendo, ah, eu não vou ficar dizendo que porque teve surto da doença no meu time, que meu time não foi bem. Meu time foi bem mesmo com o surto da doença, sabendo que Jorge Jesus o tempo todo diz que a temporada não foi ganha pelo Benfica, porque o Benfica sofreu um grande surto aí da doença específica, que durante um mês e um mês e meio fez com que o Benfica não conseguisse atingir os seus melhores resultados. Enfim, então fica essa polêmica, muita coisa vai acontecer, sábado tem um jogo importantíssimo aqui em Portugal, mesmo o campeonato já estando decidido, Benfica e Sporting no Estádio da Luz. O que acontece? No Sporting, faltam dois jogos para além de ser campeão, que ele seja campeão invicto. Enfim, só dois clubes foram campeões invictos na história, o Porto e o Benfica, há muitos anos atrás. E o Benfica, na década de 80, ele foi vice-campeão invicto também. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus vai querer ir com tudo para cima do Sporting para tirar aí o vice-campeonato, o vice-campeonato não, o campeonato invicto do Sporting e dar essa alfinetada de volta também. Então, sábado, a gente tem que estar ligado no Fla-Fula, no primeiro jogo. Da final, à noite. E de tarde, dá uma olhadinha aí no Sporting em Benfica, que pode ser um jogo sensacional para se ver, mesmo aí do Brasil. Falando de Flamengo, pessoal, ontem, ou melhor, anteontem, segundo um jornal italiano, Buffon está terminando, o grande goleiro Buffon, um dos melhores goleiros de todos os tempos, terminando o seu contrato da Juventus. E aí ele disse, da própria boca dele, que o Flamengo do Brasil teria feito uma proposta para ele, teria feito uma sondagem para Buffon jogar no Flamengo. É óbvio. Aí no Brasil, não se ouviu absolutamente nada em relação a isso. Mas eu queria saber de você, o que você acha, o que você acharia de ter o goleiro da seleção italiana, um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol, envergando a camisa 1 rumo negra? Coloque aqui nos comentários, por favor. É óbvio que isso parece ser uma cavada, uma cavada muito mais para valorizar, para dizer que, para o Buffon dizer que, tem clubes interessados por eles, ele até diz, ah, eu não devo ir para o Flamengo, eu devo ficar por muito mais perto por aqui. Lembrando que ele teve uma passagem meteórica até o Paris Saint-Germain, ele não conseguiu ser titular e acabou voltando para Juventus. Mas aí você fala assim, nossa, mas isso é uma especulação. Não, com certeza é uma especulação. Eu acho até pelo que a gente sabe das condições financeiras e da política em relação à pandemia do Flamengo. O Flamengo não faria um investimento nesse culto. Mas eu acho que, de certa forma, é uma coisa boa porque traz o nome do Flamengo de novo para o centro da Europa. Traz o Flamengo cada vez mais desde o ano de 2019, desde a época de Jorge Jesus. O Flamengo acaba sendo sempre comentado aqui na Europa. A gente tem alguns vídeos falando da internacionalização da marca do Flamengo e até da possibilidade do Flamengo adquirir ou se associar a um clube português para ter um próprio clube aqui. Eu vou botar o link aqui em cima e na descrição para que você possa ver. Mesmo sendo especulação, eu acho que é ótimo falar no Flamengo, colocar o Flamengo na mídia italiana, colocar o Flamengo na mídia europeia para que a gente possa ter o nosso nome divulgado por aqui de vez em quando também. Portugal é o caso à parte, se fala sempre em função de Jorge Jesus, em função da proximidade, mas o resto da Europa também fala do Flamengo, o clube mais importante do Brasil. Falando seriamente nisso, eu acharia ótimo, eu fui perguntado numa live que eu fiz com alguns amigos, ah, se o Buffon viesse, algumas pessoas, ah, não, eu acharia ótimo. Né, enfim, ter um goleiro, nem que seja para jogar um ano para encerrar a carreira no Flamengo, se isso fosse verdade de fato, para fazer o último ano, com as contusões de Diego Alves, com a indefinição aí, né, do Hugo, do Gabriel, ter o Buffon no gol do Flamengo é uma garantia de qualidade, ah, ele tem 41 anos. Pessoal, o Flamengo foi campeão do mundo com o Raul com 39 anos, há 40 anos atrás. O Raul parou de jogar futebol no Flamengo com 41 anos. O jogo de despedida dele tinha 41 anos. Então, assim, se há 40 anos atrás com 41 anos o Raul poderia jogar, por que não o Buffon não poderia jogar no Flamengo? Claro, isso é um sonho distante, isso não deve acontecer, mas seria muito interessante aí, o Flamengo tem um problema histórico no gol, né, enfim, desde 2013, desde da saída de um goleiro especial que passou aí no passado, né, o Flamengo vem com um problema no gol, perdeu a Copa do Brasil em 2017, a Supercopa em função de ter muralha, goleiros novos, né, o César, que é o goleiro reserva do Flamengo, teoricamente, nunca foi um goleiro realmente, gente boa, legal, mas nunca foi um goleiro a nível do Flamengo, o Flamengo, talvez nas crias, não é um bom criador de goleiro, você vê aí, Paulo Vítor no Grêmio, né, ou aquele outro do Inter que eu esqueci o nome agora também, enfim, são goleiros medianos e eu acho que o Flamengo para completar esse elenco estrelado, ele merecia um goleiro de alto nível, um goleiro que salva o time, né, então, é uma coisa para se pensar mais no meio do ano aí, se o Flamengo for fazer algum investimento, talvez essa seja uma das prioridades do Mingão, né, Fla-Flu no sábado, vi um pedaço do jogo do Fluminense ontem contra o Santa Fé, confesso que dormi que o jogo estava muito chato, eu vi o Santa Fé amassando o Fluminense apesar da vitória de 2x1, mas, falando mais sobre isso, vou falar sobre os próximos, nos próximos vídeos, né, temos uma final do Carioca, temos um hexatri para conquistar, temos um adversário que devemos respeitar que é o Fluminense, mas não podemos perder a fé e a nossa torcida para que a gente atropelhe o Fluminense já nesse primeiro jogo. se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, apenas 10% das pessoas que veem os meus vídeos são inscritas no canal, então não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações diárias sobre vídeos que fazemos sobre o Mingão e o futebol português. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.